Música Bom dia meus amigos do Youtube Vamos rodar a vinheta e já voltamos Música Música Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Speedpoint Informática Bom, não estou utilizando o martelete Vou contar aqui, nós temos um outro banheiro aqui O martelete, dependendo da situação Onde você for utilizar o mesmo Eu não recomendo Porque você pode acabar aí, de certa forma Danificando Paredes Dos lados apostos Pessoal, essa é mais uma reforma De um banheiro, onde eu tenho no canal Diversos vídeos falando sobre a reforma E os cuidados que nós temos que ter Na hora de você fazer o revestimento De um banheiro, seja um banheiro novo Ou um banheiro que necessita De uma reforma, principalmente quando Mesmo está sofrendo com infiltração Infiltrações Na verdade, isso ocorre É comum, por conta de que as pessoas Muitas vezes não prestam atenção Não dão atenção Achando que o revestimento por si só É um material estanque E não é Certo? Se eu tiver, a gente publicou um vídeo Na verdade, vários vídeos Referente à manutenção de uma piscina Aonde eu abordo esse tema Esse banheiro aqui Foi feito um revestimento Por cima desse revestimento aqui Onde nós arrancamos toda A camada de cima Vou retirar o piso depois E janeiro agora Eu publiquei alguns vídeos no canal Onde eu falo também de banheiros Aonde De um banheiro onde está Com infiltração Por conta de que foi feito Assentamento por cima De outro revestimento Sem tomar os devidos cuidados Se vocês notarem aqui Nós temos pontos Que faltam argamass E isso de fato vai contribuir E muito Principalmente nessa área do box Onde molha bastante Aqui vocês podem observar Que ainda Nós temos brincado Só não está pior Porque esse revestimento aqui É um material bastante Resistente à água É um revestimento mais antigo Por essa razão Só não piorou a situação Por quê? Porque a infiltração Ela não conseguiu atingir De forma Considerável O lado oposto Bom O que nós devemos fazer Na hora de fazer A reforma do banheiro Primeira coisa Eu sempre falo Suspeitou do revestimento Da parte de baixo Não está legal Retire todo o revestimento Imprimeabilizar as paredes Tá certo? Outra coisa Instalações hidráulicas Ponto de chuveiro Ponto do vaso sanitário Uma caixa acoplada Ou válvula de descarga O ponto do lavatório Esgoto O ponto do vaso É importante a gente entender Que para a caixa acoplada Nós temos ali uma distância X O ralo Sempre eu peço Para as pessoas deixarem mais no canto Facilita o escoamento da água Para você fazer a queda na hora E a pessoa não fica tomando banho e pisando em cima do ralo A reforma de banheiros Isso é primordial Não é simplesmente chegar E esticar a argamassa Não Se você vai fazer o assentamento por cima do revestimento Lave com ácido muriático Tudo primeiro Um dia antes Segue o local Mas tome cuidado Esse produto Deve ser utilizado Por quem realmente tem experiência Em locais fechados Onde a incidência do ar é pouca Digamos assim É perigoso Isso é perigoso Não é brincadeira E deixar bem lavadinho Para posteriormente utilizar a argamassa C3 Que é recomendável pelo fabricante É uma argamassa Que foi desenvolvida para esse tipo de trabalho E escolher um revestimento de boa qualidade Você pode aplicar pelo porcelanato Ou o revestimento grês Para quem não sabe o revestimento grês São revestimentos comuns Retificados ou não Outro ponto interessante Os pontos Por exemplo aqui Do chuveiro Energia elétrica Não deve ser colocado ao lado Mas sim em cima O chuveiro mais novo hoje Ele perde 14 ou 15 centímetros Do centro do ponto Até O centro da caixinha Para quê? Para quando você pôr o seu chuveiro Não ficar em cima do ponto Tá certo? Outra coisa que foi feita O camarada ele revestiu Ele fechou o ponto da luminária aqui Né? Então se houver pontos como esse Tem que ser deixado Né? Principalmente se os mesmos Fazem interligação com as tomadas Interruptores Então como é que você vai passar a fiação Se precisar trocar um dinheiro, né? Então São muitos erros que acabam Sendo cometidos Por pessoas que Que não tem conhecimento Ou até tem algum conhecimento Porém ignoram Né? As etapas de trabalho Tá? Paulo, essa massa que você Vai ficar na parede A argamassa Você retira ela? Não Eu só retiro Aonde está soltando Tá? Locais que não sejam muito fundos A própria argamassa Ela vai preencher o local Essa área que nós vamos fazer A troca desse registro Tá? Eu recomendo Para o cliente Né? E eu vou colocar um registro Também aqui Adicional Para quê? Para fechar Esses pontos aqui Porque eu vou ter que subir Na caixa d'água Lá em cima Para fechar essa água Para eu poder fazer os trabalhos Então vai fazer a reforma Ou vai fazer a construção De um banheiro Todos esses detalhes Digamos assim São primordiais Tá? Porque depois A pessoa muitas vezes Vai ter problemas aí Então nós temos que criar Né? Um local de conforto De facilidade, né? De praticidade Para que as pessoas possam Sofrer daquilo que, né? Tem dentro de casa Porque Isso aqui estava tudo úmido, né? Então isso estava afetando De certa maneira Né? O outro ponto Vai afetar o outro banheiro E Afeta também o corredor Mostra para a gente Nós temos um corredor aí Tá? Mostra a parte de baixo Na esquerda Na direita Se eu aí Aonde essa água Com o passar do tempo O que que ela faz? Ela entra pelo Revestimento E ela vai procurando o caminho Então ela vai infiltrando tudo Tá? Isso é importante, gente Então para reformar o banheiro Tá? Nós temos que ter a consciência De que Não é simplesmente Chegar, passar uma argamassa Colar um revestimento bonito E pronto, não Procedimentos devem ser tomados Tá? Principalmente Quando você pretende Fazer o assinamento De piso sobre piso O piso do chão Nós vamos retirar também Vocês podem ver Aqui, ó Nós temos essas manchas Essas manchas Nada mais é do que Do vaso sanitário Como engrossou aqui A camada de revestimento Né? Vocês podem observar Que o camarada Até maçou esse cano Aqui pra quê? Pra poder dar Espaço Pra poder encaixar Né? E aqui nós não temos Uma vedação E outra coisa Nós não temos um Onde é de vedação Onde permite Que o vaso encaixe Dentro dele E jogue a água Lá dentro Então isso aqui Estava tudo molhado Então gente Tomar muito cuidado Viu? Eu sempre falo Às vezes as pessoas Passam aí pelo canal Deixando comentário Dizendo que o preço Do bolo pedreiro é caro É isso aqui Mas eu sempre falo Gente Vai construir o reforma Contrate profissionais Que de fato Vocês já conheçam Ou que são recomendados E mesmo assim É complicado Às vezes você pode Não dar sorte Né? Mas o profissional Competente Ele sabe os procedimentos Por exemplo aqui Eu vou trocar os registros Vou mudar aquela caixinha Para lá Né? Vou fazer algumas Aleguações aqui Porque eu vou reformar O banheiro Então eu vou proporcionar Para o meu cliente Né? Um trabalho legal Funcional Que de fato Revalorizar o seu ambiente Afinal de contas Né? São dinheiros investidos E nós temos que entender Que eu sempre falo Dinheiro não dá Em árvore Né? E mesmo se desce Né? Mas enfim Então O que é seu É seu O que é meu É meu É de César Então vamos fazer Um trabalho legal Que sendo assim Você vai ser um profissional Sempre requisitado E não vai te faltar Ótimo Viu? Então tome cuidado Vai reformar o banheiro Presta atenção nos detalhes Tá? Que aqui As informações não param Valeu? É isso aí gente Fui um abraço E até os nossos próximos Vídeos Tchau, tchau